O Comércio O Amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito É muito tempo, me dá um abraço Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de amor, eu também acho Chamam isso de destino, eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor, eu também acho Mas seja como for, me dá um abraço Chamam isso de amor, me dá um abraço Me dá um abraço